A justiça de São Paulo autorizou a prefeitura a retirar a força das ruas os usuários de crack. Eles devem passar por avaliação médica e só depois então a justiça decide se autoriza a internação para o tratamento da dependência química. O Ministério Público disse que vai recorrer da decisão. Desde domingo a polícia está atrás do atirador da Cracolândia, um criminoso que tem a missão de afastar as pessoas que possam atrapalhar o negócio das drogas. As imagens foram feitas no começo do ano por investigadores disfarçados. Eles caminharam pela feira de drogas como se fossem usuários e flagraram o comércio a céu aberto. É nesse cenário que atua Anderson Kunzli, um atirador que gosta de aparecer na internet com uma submetralhadora que ele chama de Lurdinha e o cachorro Thor. No começo do mês o criminoso apareceu em plena atividade na Cracolândia. Segundo a polícia, Anderson é um atirador acima da média. Ele desertou do exército quando servia em um batalhão de Pernambuco. Na Cracolândia atuava como segurança das barracas de venda de drogas e tinha a função de atirar em pessoas que não fossem aceitas no local. No confronto com a polícia no começo do mês, as câmeras de segurança registraram a atuação de Anderson. Com a arma debaixo do braço, ele percorre as ruas da área, conversa, brinca com os usuários, depois segue para o ataque. As câmeras mostram o momento em que os guardas municipais tentam se aproximar pela área de um estacionamento. Anderson aparece apontando a arma por cima das pessoas. Ele dispara. Os agentes correm. Ele recarrega a arma, faz novos disparos por cima da cabeça das pessoas ao redor e segue para uma das barracas de onde o tráfico é comandado. A polícia usou as imagens para identificar os criminosos e montou um organograma do comércio ilegal. Os líderes são da facção que atua nos presídios e teriam assumido o tráfico na região há cinco anos. Quatro grupos exploram a distribuição. São os atacadistas. Depois vem os vendedores, identificados como varejistas. Entre eles, Lady Anne, que a polícia diz ser a mesma pessoa dessas imagens. Ela atira sem medo no dia do confronto. No fim da planilha montada pela polícia surge Anderson, que seria o segurança armado. E agora o criminoso mais procurado pela polícia. Ele sumiu no domingo, dia da operação da Prefeitura e da PM para desativar a Cracolândia do centro de São Paulo.